Música Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Se ninguém olha quando você passa Você logo acha eu tô carente Eu sou manchete popular Já me cansei de tanta pavaquice Tanta caretice Dessa eterna falta do que falar Se ninguém olha quando você passa Você logo acha que a vida Voltou ao normal Aquela terma vida sem sentido Volta sem perigo É a mesma vida sempre igual Se ninguém olha quando você passa Você logo diz palhaço Você acha que não tá legal Corre todos os perigos Perde o sentido Você passa mal Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Ninguém vai nos perdoar Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Não compensa Não compensa Se ninguém olha quando você passa Você logo acha que eu tô carente Eu sou manchete popular Dessa solta de eterna De tanta pavaquice Tanta caretice Dessa eterna Conta do que falar Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida, vida imensa Vida louca, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida imensa Vida louca, vida imensa Vida louca, vida imensa Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Leve, 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 leve Amém Vida do que se levante